Olá, seja bem-vindo a mais um pequeno grupo da Comunidade do Redentor online. E a gente está muito feliz com essa jornada que a gente tem tido, as lições que a gente tem aprendido no deserto com o povo de Israel. A gente está chegando hoje no nosso último momento, nossa última reflexão dessa série de mensagens. Isso tem sido incrível. Eu espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida, que Deus tenha falado ao teu coração, que Deus tenha te mostrado algumas novidades, que Deus tenha revelado verdades para o momento que a gente está vivendo. E nós vamos começar na próxima semana já uma outra jornada incrível, através do livro de Salmos, cujo nome da série a gente colocou como Diálogos com o Pai, orações, adoração a Deus, diferentes maneiras que a gente tem para se relacionar com Deus. e a gente vai ver isso nas próximas semanas. Embarque com a gente, convide outras pessoas, formem pequenos grupos, conversem em família, façam individualmente, use esse material como você achar melhor, compartilhe com outras pessoas. É importante que chegue ao máximo possível de pessoas, porque a gente quer edificar a vida das pessoas. Se inscreva no nosso canal da Comunidade do Redentor, ajude outras pessoas a conhecerem esse material para abençoar mais e mais pessoas. Querido, hoje a gente termina essa reflexão, e para mim é precioso, porque de fato eu fui caminhando nas Escrituras, eu fui lendo, estudando, e fui percebendo essa caminhada, essa trajetória do povo de Israel no deserto, e é tão incrível perceber isso, a profundidade da humanidade que eles tinham, os desafios, a maneira como Deus interveio na história deles. E hoje a gente termina encerrando também com um momento em que culmina na morte de Moisés. A gente refletiu, sobretudo, no livro de Êxodo até aqui, e a gente termina com o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro atribuído a Moisés, não que Moisés tenha escrito todos esses livros, mas que ele viveu toda essa história, ele se relacionou com essas pessoas, liderou o povo de Deus até ali. E o Salmo, o Deuteronômio 34, é o capítulo que a gente vai sugerir, que vocês leiam com o seu pequeno grupo, mas a gente vai destacar ainda o 32 e o 33, que são muito importantes. O capítulo 34, ele encerra Deus mostrando para Moisés que ele não iria entrar na Terra Prometida, ele iria só ver, Deus iria mostrar a Terra Prometida para Moisés, mas ele não iria entrar. E ele diz assim, O que vem ao teu coração diante disso? Você acha que é injusto Moisés não entrar na Terra Prometida? Imagine só Moisés, que foi posto por Deus no coração dele de libertar o povo que era escravo no Egito, passa 40 anos com esse povo no deserto, passa por tantas dificuldades, passa por escassez, passa por rebeldia do povo, por idolatria, por tantas coisas que a gente viu até aqui. E Moisés, agora com 120 anos, Moisés começou a sua jornada com 80 anos, com 120 anos. A hora do prêmio, a hora da recompensa, a hora de chegar, essa linha de chegada na qual eles perseguiram ao longo de toda essa trajetória. Deus fala para Moisés, Moisés, você vai só ver, você não vai entrar. Isso não causa uma revolta no seu coração? Imagine se você fosse Moisés. imagina as trajetórias na sua vida, você luta por tantas coisas na sua vida e quando você chega na hora da recompensa, você não a tem. Mas a pergunta que eu fico no meu coração é qual é a recompensa que a gente vai ter nessa Terra? Qual é a recompensa que você espera ter nessa Terra? A sua esperança, ela tem um fim aqui? Perceba que Moisés não foi traído porque a promessa não foi que ele entraria na Terra Prometida. A promessa foi, como nós lemos, a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó aos patriarcas, foi de que a descendência de Abraão entraria na Terra Prometida. A descendência de Moisés entraria na Terra Prometida. E ele estava vendo se cumprir essa promessa, ainda que não por meio dele. Uma coisa que eu queria refletir com você nesse dia é que você percebesse isso. Existe uma história maior do que aquilo que nós estamos vivendo. A história não começa com a gente e não termina na gente. Deus está realizando algo no mundo na qual nós fazemos parte, mas ele não termina em nós. Isso é muito importante você entender. Deus criou todas as coisas perfeitas. O pecado corrompeu isso. Deus interveio na história por meio de Jesus, redimindo e perdoando os nossos pecados e começando um processo de restauração de todas as coisas que vai culminar na sua volta, a plenitude dos tempos. E a gente está nesse momento histórico entre aquilo que Jesus iniciou por sua morte e ressurreição e aquilo que ele vai realizar quando ele voltar. Isso significa que Deus está fazendo algo no mundo. Ele usou as gerações anteriores. Ele usa a nossa vida e ele vai continuar usando outras gerações até que ele volte. Por isso, a ansiedade que nós temos de realizar, de ver tantas coisas acontecerem, a gente deve ter expectativa a respeito do que Deus está fazendo. Nós falamos isso no encontro passado, de ver a glória de Deus, de presenciar o seu reino entre nós. Isso deve ser um desejo no nosso coração. Mas a história não acaba na gente. Não acaba na gente. Por isso, eu quero destacar a atitude de Moisés diante disso. Moisés foi pego com essa realidade. Lá no capítulo 32, Deus fala para Moisés porque ele não entraria, porque ele pecou, ele errou, ele falhou. Assim como todos nós. E a consequência do nosso pecado é que a gente não vai viver a plenitude de Deus, a não ser na glória com o Pai. E por isso, ele ia ver só a distância à terra prometida. Mas a atitude de Moisés, ela é incrível. A primeira atitude de Moisés é ensinar de novo o povo a lei de Deus. Ele persiste nisso e ele diz e declara ao povo, olha, sigam esses mandamentos, esses decretos, para que tudo vá bem a vocês. No final do capítulo 32, lá no versículo 46, ele diz, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente. Obedeçam fielmente essa palavra, porque essas palavras não são inúteis, que são a sua vida. Ele termina dizendo, por meio delas vocês viverão muito tempo na terra na qual vocês entrarão. Então Moisés ensina e motiva esse povo. Uma geração já tinha morrido, Deuteronômio significa segunda lei, então é uma nova geração que cresceu no deserto, que precisa ouvir isso de novo. Sejam fiéis. Essa palavra obediência percorre todo o livro de Deuteronômio. Obedeçam, sejam fiel, para que vocês permaneçam em liberdade. A segunda coisa que Moisés faz é abençoar o povo. Capítulo 33, ele abençoa tribo por tribo, declarando palavras de bênção, palavras de paz, declarando algo para que o povo permanecesse nessa fidelidade a Deus. Moisés não fica com remorso, ele não fica com ódio no coração dele, mas ele abençoa as próximas gerações com a graça, com a glória, a bondade de Deus. E Moisés, ele termina deixando um legado. Moisés, ele discipulou uma pessoa chamada Josué, caminhou com ele, influenciou a vida dele e deixou um sucessor para liderar o povo na Terra Prometida. A minha pergunta para você é que legado você está deixando para as próximas gerações? Você tem inspirado a nova geração a viver o Evangelho, a viver o Reino de Deus com radicalidade, com profundidade? Que influência você tem no seu trabalho? Que impacta a sociedade? Você tem percebido que a sua história ela converge para essa história de Deus no mundo, de resgatar o mundo para Ele, de reconciliar todas as coisas nele. Você percebe que o seu trabalho não é simplesmente para você ganhar dinheiro, mas é para viver o Reino e aproximar esse Reino das pessoas, a sua família da mesma forma, o lugar onde você mora da mesma forma. Você tem discipulado alguém, caminhado com alguém mais de perto, influenciando a sua vida e assim deixando um legado espiritual para as novas gerações, um rastro de amor. Eu quero terminar com essa pequena história, na verdade é um testemunho real. Uma vez eu estava lendo sobre um testemunho, na verdade vendo um vídeo do testemunho do Azaf Borba, que é um ministro de louvor, iniciou a sua caminhada já 35 anos atrás, a sua caminhada, e ele foi um jovem muito rebelde, só que a mãe dele participava de uma igreja metodista, uma pequena igreja metodista em Porto Alegre, e a mãe dele insistia em orar por ele. Ele já estava nas drogas, ele tinha muitos problemas em relação a vícios, e a mãe insistia em oração, insistia em oração, e pedia para o pastor visitar ele. Batia o pastor lá na porta, ele rejeitava o pastor. Até o momento, ele foi confrontado com o amor de Deus, e ele se converteu. Essa mãe, ela não tinha a mínima ideia do que isso ia repercutir ao longo da história, não tinha a mínima ideia. Porque o Azaf Borba, ele se converteu nessa igreja de 12 membros, uma igreja muito pequenininha, de bairro em Porto Alegre, e ele é um ministro de louvor, nacionalmente conhecido, abençoou muitas igrejas, e ele, inclusive, tem um trabalho missionário no Oriente Médio, de adoração, alcançando muçulmanos. Então, esse pastor, ele investiu tempo na vida do Azaf Borba, e teve um legado incrível. Azaf Borba, no seu DVD de 35 anos de ministério, ele escreve uma música chamado Rastros de Amor, e ele disse, rastros de amor eu segui, e rastros de amor eu deixo aqui. Eu quero te desafiar, que rastros de amor você tem seguido, quem tem influenciado você, mas que rastros de amor você tem deixado, o que você deixa para as próximas gerações. que Deus te abençoe, deixe um legado que permaneça e aumente o impacto do reino de Deus aqui na Terra. Que Deus te abençoe. Siga com a gente nas próximas reflexões, vai ser incrível, não perca, convide o seu pequeno grupo, a sua família para fazer parte. Deus abençoe e até mais. Há lugar na casa, há perdão na casa, quando estamos juntos nosso encontro é cá.